Olá, o brasileiro está comendo mais peixe, sabia? O consumo per capita aumentou de 4 quilos por ano para quase 15 quilos. A informação é da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. De acordo com o balanço, esse crescimento se refere ao período de 1995 a 2013. O meio ambiente por inteiro que começa agora fala sobre a pesca, a piscicultura e a aquicultura, atividades com grande importância econômica e social no país. A nossa equipe foi conhecer o Centro de Tecnologia em Psicultura, localizado na Granja do Ipê, no Distrito Federal. São 7 tanques como este usados para a reprodução das espécies, a maioria tilápias. Cerca de 200 em cada criadouro. O peixe se reproduz com facilidade e por isso é um dos mais indicados para a piscicultura. A partir dos 4 meses de vida, as fêmeas estão prontas para a reprodução. Logo surge uma curiosidade. Você sabia que os ovos ficam protegidos na boca das tilápias até o nascimento dos filhotes? Também chamado de alevinos. Em laboratórios, em locais onde possuem laboratórios, esses ovos são coletados da boca da fêmea e levados para o laboratório onde é feita a incubação dos ovos, que leva em torno de 4 a 6 dias. Então esses ovos vão estar eclodindo, aquelas larvas vão ser alimentadas até atingir o tamanho do alevino comercial. Aqui, como a gente não dispõe de laboratório, então a reprodução é feita toda natural. A fêmea incuba os ovos na boca e esses ovos eclodem lá no próprio tanque, onde elas permaneciam. E depois de cerca de 15 dias, quando começou a formação dessas larvas, que a gente chama de pequenos cardumos ou nuvens de larvas de tilápia, a gente faz a remoção dos adultos, dos reprodutores, e permanecem então só aqueles alevinos no tanque. Os adultos são transportados para outro tanque, onde vai começar um novo ciclo de reprodução. Os alevinos são vendidos para produtores da região. O custo é de 40 reais por milheiro, ou seja, por cada mil alevinos de tilápia. O preço é abaixo do mercado porque tem o incentivo da Secretaria de Agricultura e do Governo do Distrito Federal. Tem também peixes maiores, como o pirarucu, que pode chegar a 200 quilos. Nesse caso, a reprodução demora cerca de 4 anos. Por isso, só no ano que vem, a família aumenta. A hora da refeição é sagrada e sinônimo de alegria. Outra técnica, ainda em fase experimental, é o sistema de criação de peixe com reaproveitamento da água. Aqui o desenvolvimento das espécies é acompanhado de perto pelos profissionais. São cinco tanques. Os filhotes passam um mês em cada até chegar ao tamanho ideal para abate, cerca de 700 gramas. O Centro de Tecnologia em Psicultura oferece cursos gratuitos para capacitar e treinar produtores da região. O zootecnista explica o que é preciso para o licenciamento do empreendimento. Para o produtor iniciar na atividade de piscicultura, ele está construindo um viveiro, um tanque de piscicultura, que a gente fala. Ele precisa, primeiramente, estar procurando um órgão ambiental do Estado ou mesmo do município. Então, ele vai entrar com o requerimento de obtenção da autorga de direito de uso de recursos hídricos. Obtido essa autorga, ele vai dar entrada no processo de licenciamento ambiental no IBRAM, onde eles vão exigir uma série de descrições do empreendimento, como se fosse um projeto mesmo. Dependendo do tamanho da área que vão ser implantados esses tanques, pode ser um procedimento simplificado ou até o que a gente chama de dispensa de licenciamento ambiental, que hoje é conhecido como Declaração de Conformidade à Atividade Agropecuária, que é a DCAA, que é expedida pela própria Secretaria de Agricultura ou pela EMATER. No caso da piscicultura, esse documento dispensa do licenciamento o produtor que cultive os peixes em uma área de lâmina d'água de até 4 mil metros quadrados, no caso de peixes exóticos como a tilápia. E se forem peixes nativos da bacia, pode ser uma área até de 20 mil metros quadrados, de 2 hectares, que pode estar dispensado do licenciamento ambiental. Acima dessas áreas, ele vai ter que passar pelo procedimento sumário dentro do água ambiental, apresentando uma série de estudos para estar podendo cultivar o peixe de forma regular. Encontramos este empresário bem concentrado na estufa das lábias. Ele fez o curso e decidiu que vai abrir o próprio negócio. Me interessei pela piscicultura porque é o negócio do momento. Todo mundo fala de saúde, falando muito sobre qualidade de vida. E, pelo menos aqui no Distrito Federal, a demanda do peixe é muito alta. E só 8% do peixe consumido na cidade é produzido aqui. Então despertou o interesse por este negócio. Fizemos o curso agora de piscicultura básica. E agora estamos estudando essa técnica do tanque circular, de ferro e cimento, para ver a viabilidade. E como combinar lucro e sustentabilidade neste setor? Quais as regras? O que diz a lei para quem quer investir neste tipo de negócio? As respostas na reportagem de Leonardo Ferreira. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que nos últimos anos, o consumo de peixes por habitante aumentou mais de 50% em todo o país. Passou de 4 para 9 quilos por ano. Apesar do crescimento, ainda está abaixo do recomendado, que é de 12 quilos. O que será que falta para as pessoas comerem mais esta carne branca? Por nós morarmos em uma cidade da região centro-oeste, a cultura da alimentação de peixe não é tão difundida aqui. E aí acabamos por optar mais por carne de gado, de frango e de porco. O preço é caro, o peixe é de baixa qualidade, ele vem congelado. Mas também eu estou em Brasília, não estou na costa. Talvez poderia haver algum tipo de incentivo, no sentido de reduzir o preço do peixe nos supermercados, mas para o interior do país. Até porque a gente sabe que no litoral eles são vendidos a um preço bem mais acessível. De um lado, gente que justifica o baixo consumo. Do outro, um alerta à saúde. De acordo com esta nutricionista, o alimento é nutritivo e deveria fazer parte do cardápio com maior frequência. É uma proteína mais fácil de digerir, é uma carne mais fácil de digerir. A digestão e a absorção é bem mais fácil. Então, isso já é uma coisa interessante. A carne vermelha já é um pouco mais indigesta, aliás, bem mais indigesta. Segundo, o pescado tem, em média, quatro vezes mais cálcio do que a carne vermelha. Isso é um dado bastante interessante. Algumas pessoas acham que pela cor não teria ferro, mas a carne branca tem ferro, os níveis variam de tipo de peixe para tipo de peixe. Por exemplo, o atu tem um pouco mais de ferro do que o pescado amarelo e assim vai. E para ter peixe, é preciso pescar. A atividade voltada para a subsistência é aquela para o consumo da família e a industrial tem como objetivo exclusivamente o lucro. De acordo com o secretário adjunto da pesca, existem cerca de 900 mil pescadores registrados no Brasil. Cada pescador, para ele poder ter direito a exercer a sua provisão, ele precisa fazer, quem ainda não teve, fazer o seu registro inicial para poder ter direito a exercer essa atividade. O secretário chama atenção para o período de defesa estabelecido pelo IBAMA para proteger a reprodução das espécies. Ele é o período em que a espécie está em reprodução, seja ela nas áreas continentais, nos rios, açudes, etc., ou na área marinha. Então, esse período é estabelecido para poder proteger a espécie da sua reprodução. Uma vez para a gente poder fazer a pesca sustentável. Então, com isso, a gente garante o equilíbrio da espécie durante toda a longevidade, para que não ocorra a pesca e aí vai cada vez mais reduzindo os estoques pesqueiros. E atenção quanto aos equipamentos. Nem tudo é permitido. A lei de crimes ambientais proíbe o uso de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante, além de substâncias tóxicas e outro meio proibido pela autoridade competente. O descumprimento pode gerar multa de R$ 700 a R$ 100 mil, ou pena de 1 a 5 anos de prisão. O meio ambiente por inteiro foi até esta loja no Distrito Federal e mostra agora um pouco mais sobre o mundo da pesca. Encontramos o José Cláudio, diretamente de Maceió, Alagoas, dando uma olhadinha nos produtos. Ele garante que é bom no que faz. E para mostrar que não é história de pescador, ele tem tudo registrado. Esperto, hein, José Cláudio? Rapaz, o pessoal fica todo doido querendo. Cadê? Eu quero comer o peixe e tal. Rapaz, olha. Aí minha mulher vai ficar postando essas coisas na internet aí. Não é complicado, né? Fica todo mundo querendo o peixe, né? E olha só por que o José Cláudio passa horas concentrado. Já deu pra ver a quantidade de produtos, né? Iscas artificiais, chumbada, anzóis, linhas, opções para todos os gostos. Dos equipamentos simples até os mais sofisticados. Um kit de pesca pode variar de 30 a 3 mil reais. Como esse daqui. Uma vara de fabricação europeia e carretilha top de linha no mercado. Cada modalidade de pesca tem os equipamentos adequados. Estes aqui são os mais procurados na loja. Os campeões de venda. Israel, explica pra gente o que nós temos aqui e a utilidade de cada um desses. Primeiramente o molinete, que vem sendo o mais usado no Brasil nas últimas décadas. Tanto pela facilidade ao manuseio, tanto pela disponibilidade no mercado. Já a carretilha, né? Um equipamento focado mais pra pescadores mais experientes. Tanto pela leveza quanto pela facilidade no uso da pesca com iscas artificiais. E os equipamentos de fly. Já é uma pescaria menos difundida no Brasil, porém que vem crescendo a cada dia. Israel tem 21 anos. O vendedor costuma dizer que a idade é o mesmo tempo de pescaria. Minhas primeiras lembranças aos 6 anos, que eu me lembro já pescando na Araguaia, ali no Luiz Alves. Então, a pesca vem de muito tempo já. Isso influenciou também pra ter começado a trabalhar com pesca. Já era um setor que eu já entendia bastante. Então, foi o mais fácil de me habituar aqui. Para o vendedor, o melhor cliente é o da pesca esportiva. Aquele em que o peixe é fisgado, mas depois volta para o habitat natural. É o cliente que mais se dedica e mais, inconsequentemente, que mais gasta com o hobby dele. Se para alguns o futebol é paixão nacional, outros encontraram na pesca a combinação perfeita. É uma forma de lazer, de descansar, de tirar atenção. Realmente é muito bom. E no próximo bloco tem mais, uma conversa com o diretor de Aquicultura da Federação Candanga de Pesca Esportiva, Turística e Ambiental, Elmar Wagner. Com a gente também a representante do Ministério da Pesca e Aquicultura, Maria Fernanda Nince. É só um instante. E o Meio Ambiente por inteiro está de volta. E para participar do bate-papo aqui no estúdio com a gente, Elmar Wagner. Ele que é diretor de Aquicultura da Federação Candanga da Pesca Esportiva, Turística e Ambiental. Também com a gente, Maria Fernanda Nince. Ela que é secretária de Planejamento e Ordenamento de Aquicultura. Aos dois, muito obrigada pela participação. Aquicultura, pesca e piscicultura. Tem diferença? A agricultura é um termo bem genérico, bem amplo, dentro do que nós poderíamos chamar de agricultura, que é a área que trata de atividades de produção, tanto vegetal como animal, no caso, em meios aquáticos. Tudo aquilo que se faz em meios aquáticos, por exemplo, a hidroponia é parte da agricultura. E algumas outras atividades em que se trabalha o meio aquático. Já a piscicultura é um ramo da agricultura, uma parte da agricultura, que trata especificamente da criação de peixes. Outros ramos, como, por exemplo, a carcinocultura, que é a criação de camarões, a própria criação de mariscos, mexilhões, vieiras, etc., forma outro grupo, que é chamado de maricultura. Enfim, são ramos dentro da agricultura que definem a atividade humana específica. A pesca, por outro lado, é uma atividade um pouco diferente, na medida em que ela não é bem um criatório. A pesca, genericamente, inclusive, a maioria dos dicionários dizem que é nós capturarmos alguma coisa de dentro da água. Não precisa ser pesca só de peixe. Nós podemos pescar qualquer pescado, mas como poderíamos pescar também outros objetos em meio aquático, dentro de água. Mas nós temos o entendimento de que a pesca, basicamente, trata da captura de pescado em geral. Então, não só peixes, mas também outros pescados. E não necessariamente com reposições, etc., etc. Ou seja, é uma atividade bastante ligada ao extrativismo. Não necessariamente predatória, se seguirmos os rituais e as coisas que são recomendadas. Mas ela é diferente da piscicultura, na medida em que nós não temos exatamente um controle sobre o processo de criação. Aquicultura no Brasil, como é que está esse setor hoje? Bom, o que nós tivemos no ano de 2013 foi considerado uma alavancada no setor, principalmente pelo estímulo da produção em grandes reservatórios. Então, é o que nós chamamos de acesso a águas da União, que são águas desses reservatórios federais, ou entre um ou mais estados. E contempla aí também toda a costa brasileira. Em especial nos reservatórios, nós temos um sistema produtivo em tanque rede, que ele é 10 vezes mais produtivo num sistema intensivo em relação a um de viver escavado, por exemplo. É possível produzir de 100 a 250 toneladas por hectare, ao contrário das 10 toneladas que a gente tem dentro de viver escavado. E esse acesso a águas da União se deu principalmente no rio Tocantins, ali na bacia do Tocantins, nos estados de Tocantins, no estado de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo. Então, nós tivemos o acesso a essas águas. Esse acesso foi disponibilizado aos produtores também de diferentes tamanhos, o produtor familiar, através de áreas que a gente considera não onerosas, que seriam para atendimento social, e para empresários, no que a gente chama de áreas onerosas. Como são águas da União, é um bem da União, nós disponibilizamos cerca de 900 hectares e uma produção de 220 mil toneladas nesses estados aos quais eu me referi e outros também, em menor número, através de processos licitatórios. E essas licitações aconteceram ao longo de 2013. Então, é um setor que se desenvolveu bastante e os resultados já estão aparecendo. E existe uma fiscalização nesse setor? Quem fiscaliza? Existe uma fiscalização, as questões ambientais sempre são fiscalizadas pelos órgãos ambientais, né? E a fiscalização dentro do Ministério relativa à produção, né? O sistema produtivo, o Ministério da Pesca e Agricultura. Sr. Elmar, e a psicultura no Brasil? A psicultura, ela tem sofrido, no meu entendimento, altos e baixos, na medida em que, institucionalmente, nós também passamos a, nos últimos 30 anos, ou nos últimos 20 mais, notadamente, começamos a experimentar a localização da atividade em diferentes institutos. Por exemplo, nós tínhamos praticamente isso tudo vinculado ao Ministério da Agricultura, originalmente. Em 1990, 91, quando houve aquele desmonte geral, a psicultura, ela também sofreu, com todo o setor pesqueiro, de um modo geral, sofreu uma mudança de local, em que nós, de um modo geral, nós éramos netamente exportadores de pescados, né? Nós passamos, em menos de 10 anos, passamos a importadores de pescado e continuamos até hoje. Então, o segmento, o setor, a psicícula, de um modo geral, tanto a pesca como a psicultura, né? O cultivo, ele tem desafios enormes. Nós temos um caminho imenso para vencer, que hoje deve estar na beira aí de um bilhão de dólares de pescados importados. Isso tudo, a psicultura, ela tem condições de absorver grande parte, a brasileira, tem condições de absorver grande parte disso com produção própria. Nós temos todas as condições para fazer isso, né? Talvez esteja nos faltando um pouquinho na área de pesquisa, conhecer um pouquinho mais as nossas cadeias produtivas e diferenciar um pouco o sistema produtivo também, em termos de quem produz o quê. Desafios à parte a serem vencidos hoje, quais são as regiões que se destacam? Olha, nós temos algumas regiões que são bastante produtoras já até por tradição. Uma delas é o Paraná, o norte do Paraná, ele está com uma psicultura já bastante intensiva e bem avançada, com uma absorção de tecnologias bastante atualizadas também, com um parque industrial de processamento igualmente bem organizado. E a Ponsa devia competir aqui conosco, aqui no entorno e no DF. O Paraná tem isso, o São Paulo sempre foi também e agora, com algumas iniciativas que o Estado tem, ele provavelmente vai ser um grande, ele vai dar um grande passo na produção de peixes em cativeiros, tanto em águas públicas, com propriedades, etc., etc. Com relação à aquicultura, a sustentabilidade, como é que é essa busca de garantir um setor sem agredir o meio ambiente? Como é que, em termos práticos, como isso está sendo feito? A sustentabilidade, ela é uma preocupação do seu tripé ali, de ações sociais, né? Ser economicamente viável e ambientalmente mantenedor ali da qualidade da água. E é simples você imaginar que, para você ter uma produção aquícola viável, ou seja, você ter um peixe de boa qualidade e ele conseguir sobreviver naquele sistema de cultivo, ele precisa também da mesma qualidade de água que os humanos, né? Nós precisamos para consumo, ok? Então, a aquicultura, hoje em dia, ela é considerada mantenedora da qualidade de água. Os programas do Ministério da Pesca e Aquicultura, eles são todos voltados e embasados com estudos também para garantir essa sustentabilidade ambiental, né? E nós tivemos um marco também nesses últimos anos, que foi o estabelecimento de boas relações junto ao Ministério, né? Os órgãos, o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos ambientais estaduais aí, que são licenciadores da atividade, onde nós conseguimos, por exemplo, fazer revisão do CONAMA 413, que era uma resolução que trata do licenciamento da aquicultura. Foi revisto no ano passado, é considerado um avanço, em especial porque ele trata dos parques, que é uma ação federal, né? Os parques aquícolas, que são esses acessos a águas da União, eles atendem 90% das áreas com ação social. Então, o grande foco ali, o grande ação do Ministério está em cima desse tripé da sustentabilidade que inclui a inclusão social. E olha só como os índios pescam no Parque Indígena do Xingu. Eles usam um timbó. Época de seca no Parque Indígena do Xingu. As águas vão baixando e surgem os bancos de areia. Praias a sumir de vista. Nós estamos deixando agora o rio Tuatuari e entrando no rio que dá nome ao parque, o Xingu. Aqui, os rios, além de ser fonte de comida através da pesca, são também as estradas do parque. O principal ponto de ligação entre as aldeias. Os pescadores armaram uma rede gigantesca na boca desse rio. Todos pintados com carvão, pra afastar os mosquitos. Aos poucos, fecham o cerco em direção à margem. De repente, os peixes voam, tentando escapar. Os índios tentam pegar o maior número possível. Os meninos atacam com as flechas. A agitação é muito grande. É preciso acalmar os peixes, senão eles vão fugir todos da rede. Por isso, eles estão usando o timbó. Esse bó que paralisa o sistema nervoso dos peixes e deixa eles calmos aqui dentro da rede. Agora, todos ajudam. O filme de índio, peixe se mata na mordida. A pescaria coletiva dura a manhã inteira. Mas ainda não acabou. No acampamento improvisado, as mulheres adiantam o trabalho. E as crianças dão uma mãozinha para acender o fogo. Eles montam um giral, onde os peixes vão ficar acendo durante toda a noite. É o que chamam de moquear. Um jeito de conservar o pescado por bastante tempo. E essa prática é legal? Ora, ela é uma prática bastante cruel, eu diria. Porque... A pesca é cruel, né? A pesca em si, ela é cruel. Mas a gente tem meios de amenizar a nossa crueldade. Mas no caso do uso dessa técnica e dessa prática, ela usa um veneno. E não é recomendável, eu diria. Não é recomendável por várias razões. Não só pelo ambiente, pelo meio em si, pelo peixe em si, mas também pela condição humana de manuseio. Mas, de qualquer forma, existem práticas que são, eu diria, que são menos danosas. Como tranquilizante, nós mesmos aqui no mercado do peixe, ali em Oceasa, a gente usava o gelo. Usava água gelada. É um tranquilizante, ameniza bem o processo. E bastante mais apropriado, eu diria, do que esse. Ok. Muito obrigada aos dois pela participação no programa. Obrigado a você. Obrigado. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br Obrigada pela audiência e na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Tchau, tchau. 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 Tchau.